Esse é o Democracia na Teia e a gente está recebendo hoje aqui a jornalista Leda Nagli. Muito obrigado por você vir aqui trocar uma ideia com a gente. Então, Leda, eu queria começar conversando um pouco sobre a experiência de jornalismo, que você foi muito tempo jornalista, como você fala, fazendo locução e transmitindo Líbano via satélite, não sei o quê. Líbano via satélite, é verdade. Então, você acha que a gente perdeu muito com as mídias sociais, em termos de qualidade? O jornalismo vai acabar? O que você acha dessas coisas apocalípticas que se fala na mídia hoje em dia? Eu acho que o jornalismo não vai acabar nunca. A gente perdeu muito no jornalismo tradicional, das grandes mídias e tal, porque ele quis, ele não se renovou. Ele quis virar o jogo, porque antigamente, vou falar de antigamente, por quê? Porque eu estou falando de 40 anos de jornalismo, que é o que eu tenho. 13 anos eu fui locutora de jornal hoje, a gente não podia dar opinião, a gente tinha que dar a notícia friamente, com a mesma cara e tal, e é claro que eu não conseguia muito. Então, eu mudei um pouquinho isso, assim. O Borjalo, que era um diretor da Globo, que era um caricaturista, era um cara muito interessante, intelectual mesmo, e era um dos diretores da TV Globo naquela época. E ele dizia que eu falava com a sobrancelha, porque era a única coisa que a gente podia mexer mesmo, né? No resto, era impacível. Mas você sempre foi muito expressiva, eu lembro de você. Pois é, por isso, porque eu tinha que me expressar de alguma forma, eu não aguentava aquela coisa contida. Só que virou o jogo, agora todo mundo faz um jornalismo de opinião, que te dá pronto, e você não concorda com aquilo, mas é aquilo. E a gente não, a gente era frio demais e agora acho que esquentou demais. Mas você acha que a opinião de mais que é dada para o receptor da mensagem, você está falando? É, eu acho. Ficou um jornalismo partidário, entendeu? O bacana é você deixar a pessoa que está em casa, quer dizer, o bacana é que eu acho. O que você acha, claro. É deixar a pessoa que está em casa entender como ela quiser, entender ela por mal a opinião dela, e não você entregar a opinião pronta. Mas, então... Não, em tudo. É claro que tem os comentaristas, mas tem que ter dos dois lados, né? Você acha que as pessoas têm tanto repertório assim para formar uma opinião? Eu gostaria que elas tiverem. Eu trabalho que me falem mesmo. Mas você acha que, na verdade, as pessoas... Por exemplo, você tem muitas pesquisas de comportamento hoje em política, né? Sobre eleitor, que é o Quente, Ciência Política, que diz que as pessoas normalmente não têm a mínima ideia do que está acontecendo em política, votam sem saber qual é o assunto, escolhem pessoas para resolver problemas que elas nem têm a mínima ideia como resolver. Então, assim, não há um pouco de mito no jornalismo. Sabe, tem uma piada, não sei se você já ouviu, mas eu escutei essa piada na Folha, que é mais ou menos assim. O jornalista e o publicitário, ambos vão para o inferno. Só que o jornalista não sabe. Eu acho que o publicitário hoje também não sabe. Porque está todo mundo querendo salvar o mundo. Hoje ninguém sabe. Mas, assim, o jornalista não saberia, porque ele estaria ali na cadeia produtiva de business, de informação, mas ele sempre se achou alguém que está trabalhando para o bem. Daí a piada. Ele vai para o inferno, mas não sabe. Então, você não acha que faz parte um pouco do jornalismo um certo mito sobre as pessoas, assim, de que as pessoas têm repertório, vão formar opinião? A gente precisaria desse mito para fazer jornalismo? Eu acho que a gente tem que dar o direito a uma pessoa formar a sua opinião. Você não pode intervir dessa maneira, entendeu, como está acontecendo agora. Eu acho que está exagerado. Você vê um telejornal da Globo, você tem que pensar. Você assiste o telejornal, estou falando da Globo porque ainda estou viciada na Globo. Estou me esforçando para diversificar os canais. Mas a gente acaba indo mais no... Eu gosto muito da Band, mas eu acabo vendo o Jornal Nacional, porque eu me sinto meio, sei lá o quê, órfão. Você acha que tem muita opinião no Jornal Nacional? Acho que tem, porque tem o lado da notícia que eles dão. Não dão os dois lados, entendeu? Ou não dão a coisa de uma maneira correta, eu acho. Eu acho que está muito tendencioso. O jornalismo brasileiro, de modo geral, é claro que o Jornal Nacional, menos. Sim. Porque é mais formal. Tendencioso de que forma, você quer dizer, Lina? Tendencioso levantando uma agenda política. É, eu acho que ele tem um pouco de razão, sim. Mas é tendencioso demais à esquerda, você acha? Acho. É? Acho que tinha que ser mais centro. Tinha que deixar você, que está em casa, formar a sua opinião. A gente tem que trabalhar nisso, porque um dia a gente vai ter que ter um país com todo mundo podendo formar opinião. Se a gente não trabalhar didaticamente, eu acho que a gente não vai ajudar nunca. Você sabe que um dos argumentos do Trump e da sua tribo é de que a mídia americana é, era e é excessivamente enviesada à esquerda, a favor do Partido Democrata, que é o esquerdo deles. Você não acha que a mídia americana é pior do que a brasileira? A brasileira é um pouco mais randômica, caótica? Eu acho que a brasileira não se definiu igual a americana. A americana, não sei se você, Fox News, é claramente pró-Trump. É a única, né? É a única, a CNN e o resto, anti-Trump. Aqui você não tem essa... Ontem a gente estava discutindo isso, que vem a CNN aí, né? Aí vem com líderes da Record. A Record, teoricamente, está a favor do Bolsonaro. A gente estava discutindo isso. O que será a CNN brasileira? Será a direita como a Record pretende? Ou será... Os Estados Unidos, ela é democrática. É, na época da eleição, o CNN fazia uma piada dizendo que era Clinton News. Clinton News, né? E o Trump bate na CNN o dia inteiro, né, News? Então, mas por que você acha que a CNN aqui não seria a esquerda? Porque está estranho, né? O executivo da Record, o mais brilhante deles, ou o mais poderoso, que escreveu o livro de Edir Macedo, que dizem, eu não conheço, tá? Estou falando o que me venderam ontem, que é o braço direito e parte do esquerdo do Edir Macedo, será o grande executivo, o sócio da CNN. O que leva a crer... Sei, estou entendendo o seu... Pela lógica que vai por aí, que vai mais a pró-Bolsonaro ou a direita. Eu não sei também se a gente tem essa coisa tão definida aqui, né? É que eu acho que às vezes, no caso do jornalismo, as pessoas vão um pouco mais à esquerda, não só pela formação na faculdade, que os professores, né, mais formam mais à esquerda, mas assim, tem uma coisa de sociabilidade, sabe? Às vezes tem a impressão, assim, imagina se você é um jornalista e você sai com amigos. Imagina se você vai dizer, não, votei no Bolsonaro. Não vai. Você perde os amigos, ninguém nunca mais fala com você. Ou se você é, sei lá, evangélico, tá? Também. E aí você fala, votei no Haddad, ninguém nunca mais fala com você, né? Então, às vezes eu me pergunto se uma grande parte das opiniões políticas não tem a ver com sociabilidade. E no jornalismo, assim, é um amigo com quem você bebe, com quem você viaja. E uma outra piada que eu já ouvi sobre jornalista é, a jornalista reproduz no cativeiro. É no meio do trabalho, na escada, ali no canto, porque nunca sai da redação, entendeu? Não quer sai. Quantos casais são formados dentro das redações, né? É por isso, né? E desde sempre, quando eu cheguei fazendo estágio no Jornal do Brasil, capa da Bíblia é isso, quase. De tanto tempo que tem, já era isso. As pessoas já namoravam entre si, já se casavam, já tinham filhos. É porque é mais fácil. Tudo dentro da redação, né? Outro profissional que... Porque também trabalha-se muito no jornalismo, né? É, e a hora... É tipo uma cobertura dessa de Brumadinho, uma cobertura de grande porte ou eleição e tal. Você fica ali... Gera filhos. Hora. Uma cobertura dessa gera filhos. Você até se apaixona, né? Você está lá do lado da pessoa o tempo todo, né? Almoça, janta, conversa. Mas, assim, Leda, você acha, voltando ao que eu estava perguntando no começo, você acha que com essa... Eu já escutei aqui, a gente já ouviu falar bastante de que com a capilarização das mídias sociais haveria uma democratização maior da mensagem. Você acredita nisso? Você não acha que é uma banalização maior, não? Olha, é uma banalização, mas é uma democratização também. Você vê, hoje em dia, todo mundo é repórter. Todo mundo tem um celular e fotografa o rapaz do Ministério Público com o jornalista no restaurante. Está bom que eles também foram num restaurante super badalano, mas não importa. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera, todo mundo... Porque todo mundo tem um celular. Sim. Hoje em dia, todo mundo se acha repórter. Todo mundo dá uma... Daí a quantidade de fake news, né? Porque cada um inventa o que quer inventar e manda um zap para alguém que reproduz. Bolsonaro ganhou também com muito nessa trip do zap, né? Não estou falando da fake news, não. Aí estou falando da pulverização da candidatura dele. Ele fez uma candidatura, uma campanha do hospital, né? É, depois da facada, você falou, né? É, depois da facada. Mas assim... Foi quando ela cresceu mais. Mas não tem como tirar fake news... Não, não tem. Você tem que... Do formato de mídias sociais. Não, o que eu faço, como defesa pessoal, é frequentar a página boatos.org o dia inteiro. Vou lá toda hora ver se aquilo é boato ou não. Fazer uma espécie de checagem. Mas imagina quanta gente tem em tempo. Você é uma jornalista. Eu sou jornalista. Você está acostumada a pensar sobre fonte, como se constrói. Imagina, a maior parte... Não, meu grupo... Ainda tem uma coisa. O mais legal é mandar fake news a favor do que você pensa, né? É isso que todo mundo faz, né? Eu tenho um grupo de zap da Escola Normal Oficial de Juiz de Fora, onde eu estudei para ser professora primária. Parte da negociação para eu ser jornalista. Porque meu pai era um negociante de origem árabe e ele não deixou assim, fácil. Vou fazer jornalismo, vai? Não. Líbano ou Síria? É, Líbano via satélite. Só que na Líbano havia... Tete a tete, Líbano. Aí ele disse... Nessa negociação eu estudei para ser professora. Esse grupo que eu gosto muito, que eu estudei durante anos, o... Desculpa, o ginásio e a escola normal, ou seja... No meu grupo, nós conversamos todo dia, toda hora, e todo mundo, isso depois da facada e depois dessa campanha... Que foi Juiz de Fora, né? Foi Juiz de Fora. Juiz de Fora está sempre na ordem do dia. Não adianta. Está a evolução, saiu de onde? Reconhece o meu Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora é meio nervoso. É uma cidade nervosa. Eu conheço bem a Universidade Federal. Eu estudei lá, me formei lá. E esse grupo todo dia tem uma notícia, assim. Eu vou lá e falo, olha, tem outras professoras da minha época, do meu grupo, da minha escola, da minha classe, que também vão lá no Boatos.org. Mas uma ou outra, a maioria manda a notícia como recebe. Como vem? Como vem. E você acha que tem um viés, assim, ela manda porque gosta? Não, manda porque acha que é uma notícia mesmo, porque acredita. Não manda de má fé. É, mas assim, parece haver uma tendência a você disparar notícia, principalmente que tem a ver com a sua intenção. É com o que você pensa. É, é isso aí. Então, digamos, eu sou contra Bolsonaro, então eu tendo a disparar notícias sem levar em conta a fonte que for contra ele. Ou contra Haddad, ou seja, contra quem for. Eu não vou contar o grupo, mas eu tenho um grupo de jornalistas de esquerda, como se isso não fosse a regra. É um círculo redondo, jornalistas de esquerda, círculo redondo. E eles mandam algumas fake news também. Você acha que eles sabem? Eles mandam em dúvida, sabe? Em dúvida. Será fake? Sempre termina assim, mas ele manda. Mas vale. Espalha. Então é por isso que fica muito difícil saber a diferença. Assim, quando você fala de democratização, banalização, dispersão, né? Se a gente pensar um pouco, não só no caso desde os 16, Trump, Brexit, Bolsonaro, né? E a própria eleição que a gente teve aqui recentemente no Brasil para o Senado, né? Nossa! Foi um case de mídias sociais, né? A pressão contra o Renan Calheiros. Mas foi bom, não foi? Não, então, do ponto de vista, assim, do ponto de vista do Renan continuar ou não, sim. Mas a questão é a seguinte, naquele momento você teve ali um jogo com as mídias sociais para pressionar contra o Renan Calheiros. A gente pode achar bom se não torce pelo Renan Calheiros. Eu acho que ele é um cara que já ficou tempo demais, tem lá seus problemas, né? É, muitos. Mas assim... Os 14. Qualquer um pode manipular as mídias sociais, né? Qualquer um pode. Essa é a questão, quer dizer, hoje os bolsonaros estão navegando a larga das mídias sociais. Mas alguém pode começar a navegar contra eles também. Ah, claro, vai começar. Isso já não começou. Então, as mídias sociais são meio incontroláveis, é isso que eu quero dizer. São incontroláveis e serão sempre incontroláveis, eu acho. Mas eu acho que tem um lado legal, um lado bacana. Ser incontrolável? É, ser incontrolável e existir com essa força. Porque, de certa forma, muita gente começou a gostar de política. Muita gente que dizia, ai, política, não. Porque todo mundo é político, né? Todo ser humano é político. Não tem essa de política, não. Política se interessa em todas as histórias. O homem é um animal político, o Aristóteles. Então, não falei que a minha cultura era descrípica? Você que tem que definir os autores. Na verdade, é bom que todo mundo pense nisso. É bom que todo mundo tome partido contra ou a favor do Renan. É bom que isso, eu acho, essa efervescência que tem hoje. Pessoas que só falavam de abobrinha, de filme, de maquiagem. Isso não estraga o almoço de domingo, não? Ah, estraga tudo. Estraga o amigo oculto, estraga a mesa de bar. Amigo oculto é coisa de carioca, né? É, aqui é amigo secreto, né? Aqui é amigo secreto. Eu achei que esse ano o Natal não ia ficar comprometido. Mas não ficou, né? Todo mundo viveu o seu Natal. É, mas rolou um vídeo nas mídias sociais muito interessante sobre amigo oculto. Amigo oculto, amigo secreto. Depois das eleições, viu? Não. Era muito interessante. Não falava, não, a minha amiga, mas era secreta. Amiga secreta é fulana, mas recentemente a gente ficou sabendo que ela é uma racista, filha da puta. E aí começava a dizer, não, é uma pessoa muito legal, uma grande empreendedora, mas agora a gente soube que é filha da puta, racista, só pensa nela, entendeu? É, meu amigo, um grande artista, criativo, vagabundo, vive a conta do Estado, não sei o que, mas no final dava um presente. Dava um presente. Nesse sentido, quer dizer, a democracia parece que quando ela fica muito ativa, aliás, isso não é uma opinião de bar, digamos, é uma questão, né? Quando a democracia fica muito ativa, as pessoas tendem a ficar mais agressivas. Será que é por isso que está todo mundo tão agressivo? Então, se você se pensar, por exemplo, num cara como o autor de um livro chamado Democracia na América, certo? No século XIX, o Alexis de Toqueville, assim, parece haver uma relação entre as pessoas terem opinião sobre as coisas, ele chega a chamar a democracia de tagarela, tagarela, quer dizer, quando as pessoas estão envolvidas ou têm opinião, elas falam muito. Faz todo sentido. E quando elas falam muito, na verdade, isso tende a uma certa radicalização. É o momento que a gente está vivendo, né? É. A gente está vivendo isso. Ofensas, né? Você vê uma pessoa que pensa diferente de você, você fala, ah, tudo bem, não... Você imagina os petistas comemorando a eleição do Bolsonaro na Paulista junto com o Bolsonaro porque a democracia, naquele momento, era diferente. A vitória do Collor, ou seja, o PT tinha perdido a eleição, mas havia ali uma sensação de que seja lá quem ganhou, ganhou a democracia, lembra disso? Então, todo mundo festejava quem votou no Collor, quem votou no Lula, mas havia ali uma espécie de consenso de que mesmo que perdeu o meu candidato, graças a Deus que a democracia votou. É isso que eu quero dizer. É isso aí. A gente votou e tal. Isso se perdeu, então, do que você está falando? Se perdeu completamente. Mas se perdeu. As pessoas se matam na rua se você deixar... Imagina num botequim, num bar. De jornalistas. De jornalistas. As pessoas bebendo e vão falar, eu votei no Bolsonaro numa mesa de jornalistas. Dá uma confusão. Todo jornalista é de esquerda mesmo? Olha, quase todos. Os meus amigos são. A grande maioria dos jornalistas que eu conheço são de esquerda. É, mas veja, quando você falou meus amigos são, eu acho que tem uma coisa histórica aí no Brasil, recente, por conta da ditadura, que naquele momento, praticamente menos o Nelson Rodrigues, mas o Nelson Rodrigues sempre entendeu muito bem de natureza urbana, mas assim, era meio que normal. Mas era o único que estava do lado de lá. Então, é isso que eu estou dizendo. Menos o Nelson Rodrigues, todos os outros eram de esquerda. Mas havia uma coisa meio assim, uma coisa meio natural, certo? Tinha uma ditadura, a ditadura prendia a gente. Claro, a gente ia cantar Apesar de Você, porque era Apesar de Você e o Clima. Então, é isso aí. Tinha um ambiente desse. Agora, hoje, você pegar, pensar num aluno de 18 anos, é a mesma coisa, assim, que seja, obviamente, de esquerda hoje? Eu acho que hoje a pessoa tem opção, quem chega à universidade hoje, porque ela tem referências, tem jornalistas que não são de esquerda, que ela ouve no rádio, ainda não chegaram na TV, mas pelo menos eu não os achei na TV, vejo mais na rádio. Tem pessoas, tem pensadores, tem escritores, tem filósofos, você entende diferente, você tem opção. Na minha época de faculdade, nem rolava isso, imagina. A gente passava o dia inteiro cantando as músicas do Chico Buarque e brigando com a ditadura, mas eles também censuravam tudo, não tinha que brigar. Não é mais fácil, às vezes, quando você é jovem, ter alguém que você odeia com razão? Como no tempo da ditadura, você tinha razão de odiar a ditadura, certo? Então, quando você não tem ninguém para odiar, você vai odiar quem, assim? Entende? Acho que eu odeio o Bolsonaro. É, não, mas em comparação com a ditadura, com aquele contexto todo, mas eu acho que o Bolsonaro requentou um pouco, sem dúvida, você tem razão, no âmbito da universidade, não só da universidade, mas o Bolsonaro deu uma requentada nessa sensação aí, a ponto de, às vezes, exagerar. Exagera. Tipo, o Bolsonaro ganhou, eu não vou sair do quarto. Sabe alguma coisa assim? É, vão me perseguir a eles. Não sei, tem uma história maravilhosa que o Ministério Público de Minas Gerais, eu li isso também, não posso provar. entrou na justiça reclamando, fez alguma manifestação contra a torcida do Atlético, brigando com a torcida do Cruzeiro no Mineirão. que os atleticanos diziam que o Bolsonaro ia chegar ao poder e ia matar os veados. Uma música, música de torcida. Os galos contra os cruzeirenses. Os galos contra o que a gente... Eu sou galo. Porque os galos costumam chamar, e o politicamente correto vai me matar agora, não sou jornalista, agora é o pessoal do politicamente correto, porque se chamavam os cruzeirenses, se chamam os cruzeirenses de Marias. Marias? É. Ah, não sabia. Mas há anos. Isso é uma coisa mineira interna, não é? É interna, é uma piada interna e os cruzeirenses vão ficar com ódio de mim, mas... Você é galo. Eu sou galo, forte, vingador. Eu já ouvi dizer que Cruzeiro é time de caipira em Minas, isso que eu escutei. Até os diretores do Atlético falavam isso, as marinhas e tal. E aí eles cantaram uma música dizendo que o Bolsonaro vai matar viado, uma coisa do gênero. Um estádio inteiro, ou metade do estádio, 70% do estádio. E aí o Ministério Público queria descobrir quem começou e tal. Sabe essas coisas? Sei. Que acontecem, que viram piadas. É, mas vemos, você pode ficar brava, mas o Cruzeiro está muito melhor que o Galo há muito tempo, não é? Não, nem sei. Nem sei. Não, vai, Leda. Às vezes está melhor, às vezes não. O Galo... O Cruzeiro ganhou quase tudo nos últimos tempos. Não, o Galo é muito forte, o Galo ganhou a Libertadores, espera aí. Há quanto tempo? Com calma, há um tempinho, mas... Isso é minha eterna briga com o pai do Fábio, a vida inteira, toda vez que eu encontro com ele tem esse assunto. É, mas eu sei que em Minas tem essa briga, mas é do ponto de vista objetivo, o Cruzeiro tem sido um time melhor que o Galo. Você é cruzeirense. Eu não sou, eu sou palmeirense, outra coisa. Palmeirense, e eu tirei do Bolsonaro. Eu já ouvi falar, mas ele mora no Rio, ele devia ser o quê? Não, porque ele é paulista. Eu sei, ele é de Campinas. Ele é da Vale da Ribeira, uma cidadezinha pequena. Ele cresceu em Campinas e tal. Ele foi, na entrevista que ele me deu, eu perguntei a ele, ele falou que era palmeirense. Eu sei, já saiu foto dele com Palmeiras. Mas eu entrevistei bem antes, no começo da campanha. Mas você acha que hoje, para um jornalista, é seguro arrumar emprego numa grande marca de mídia, se ele não for identificado com aquele conjunto de ideias básicas, que eu acho que, na realidade, a esquerda hoje não é esquerda na época da ditadura, né, Leda? Hoje, na época da ditadura, acho que a esquerda ainda tinha algo do que se chama esquerda clássica, que o Fidel foi o último representante, que era uma esquerda que vem desde a época do Marx, passa pela Revolução Soviética e por todas as revoluções que aconteceram, que era uma esquerda, hoje alguém poderia chamar de raiz, né? A esquerda de hoje é Nutella, né? Do ponto de vista da esquerda até Fidel, a esquerda hoje é Nutella, porque a esquerda clássica queria destruir o capitalismo. É, a esquerda clássica era o partidão, né? E explodiu o shopping center. Era a esquerda de hoje que é um shopping para chamar de seu, né? Para poder passear nele. Quer dizer, dá a impressão, às vezes, que a esquerda hoje virou uma coisa de classe média alta, aluno de humanas. Mas é de aluno de humanas, né? O que, a rigor, não faz revolução nenhuma. Eu fui de aluno de humanas. Então, também eu, claro, né? Também eu fui. Compreiamos o script ali, né? E dou aula em humanas, mas assim, olhando historicamente a esquerda, acho que isso é um problema da esquerda hoje mesmo. As pautas da esquerda hoje, ela vem dos Estados Unidos, né? Classe média, média alta, universidade, costa, filho de gente com grana. Ela tem uma agenda, né? Muito clara. E não era tão clara. Era só contra os Estados Unidos e o capitalismo, digamos, né? É, eu tenho a impressão que a esquerda... E agora não, ela tem essa coisa do politicamente correto. A esquerda tem uma agenda revisionista. Sabe? Tipo, não é acabar o capitalismo. É fazer o capitalismo respeitar as mulheres. Não é acabar com o capitalismo. É fazer um nicho no capitalismo para gays. Não é acabar o capitalismo. É fazer com que a publicidade tenha negros nos comerciais de TV. A esquerda, até Fidel, era acabar com o capitalismo. É, era diferente mesmo. Essa é a diferença. Era o pessoal do partidão. Sim, aqui sim. Eu acho que esse exemplo do esquerda de raiz é perfeito, essa frase é perfeita. Era isso mesmo. Você identificava os autores de novela, os músicos, os compositores, muito claramente. Hoje é tudo comprometido com uma agenda. O negro na publicidade, o LGBTQT, não sei o quê. Eu não vou conseguir nunca decorar essa... É, porque cada hora tem uma letra nova. LGBTT eu vou, até aí eu vou, porque eu sei que está certo. Mas as outras letras eu... É, porque o que é certo é histórico, muda. Muda. Vai aumentando. Está aumentando. Mas o que eu quero dizer é que isso talvez seja uma questão que, fora um outro autor, tem um filósofo da França chamado Alain Badiou, que fala, discute um pouco isso que a gente está falando, no sentido de que a verdadeira hipótese comunista nunca aconteceu. Começou e parou. Parou. Mas que essa esquerda americana, que é a nossa esquerda, esquerda americana, de Universidade da Ivy League, Brown University, nos Estados Unidos, que é uma esquerda que, na verdade, sei lá, ser de esquerda é andar de bike, por exemplo. É, também é, por aí. E se você pensar historicamente, não era, é você explodir a fábrica de bicicleta, ou melhor, é você socializar e dar a fábrica de bicicleta para os caras que trabalham. Mas a verdade é que isso quase acabou, né? Daqui a pouco só vai ter robô fazendo bicicleta. Não vai ter pessoas fazendo bicicleta. E vai acabar o jornalismo com os robôs e os algoritmos? O jornalismo vai acabar. Você não acha que dá uma reduzida? Ele deu uma reduzida, ele deu uma... Não, ele reduziu barbaramente. Acho que ele vai ser quase exterminado, mas ele vai ressurgir de uma outra forma, porque o jornalismo tem que se repensar. Não faz sentido. De manhã, você acompanha nas redes tudo, vai dormir. Quando você acorda de manhã, você já sabe 80% do jornal, 90%. Aí você vai ler o quê? Vai ler uma coluna para saber o que... Eu vou ler o que o Gabira pensa, vou ler o que a Cora Rony acha. Entendeu? Vou ler uma coisa aqui, outra ali, né? Gabira é legal, né? Eu gosto. Também gosto dele. Então, você vai ler uma coisa ali, outra aqui. O grosso do jornal, você já sabe. O que o Renan falou, o que o novo presidente do Senado falou, o que o Mourão falou, isso tudo você já leu ontem. Então, o jornalismo tem que se repensar, o jornal tem que se repensar. É por isso que se fala que o jornal tem que evoluir para um jornal analítico e opinativo, e não hard news. É verdade. O hard news está na rede. O tempo inteiro, 24 horas. Eu adoro, eu sou o Duda, desde pequenininho, meu filho, ele era pequeno, ele falava, você adora uma desgraça, né? Por isso que você lê o jornal o dia inteiro. Porque eu lê o dia inteiro o jornal, o dia inteiro eu queria saber da notícia, eu continuo igualzinha. Só que agora eu vou para as redes o tempo todo. Mas então, vamos... E também não preciso procurar desgraça, porque ela acontece. Então, no dado momento, você falou de politicamente correto, quando você estava falando do Cruzeiro, Atlético, mas eu lembro, em 2015, quando aconteceu... Aquelas tragédias, o Charlie Hebdo, isso foi em janeiro. E depois, em novembro, foi o Bataclan, em Paris. Lembra? De 2015. Eu lembro que chegando para fazer jornal, eu lembro que estava todo mundo super excitado, porque tinha acontecido aquilo tudo. E aí eu sempre brinco dizendo assim, o jornalismo vive de sangue, né? Se não tem sangue no sentido geral. Vive de tragédia. Desgraça que você falou, o povo. O jornalismo vive de sangue, de tragédia. Você fala isso hoje para um jornalista de, sei lá, 25 anos? Ele não dorme. Ele fala assim, pô, mas como você não tem coração? Você, como assim, festejar um ato terrorista? Não é festejar um ato terrorista. Não, de jeito nenhum. É entender que o jornalismo vive das tensões do mundo. Vive. Se você transformar... Mas ele existe para isso. Então, mas tem uma conversa, e muitos jornalistas jovens que acham que não, que a função do jornalismo, sei lá, é fazer festa e bufê de criança, para deixar todo mundo com o cérebro de criança. Obrigado, Leda. Obrigada, eu. Fiquei muito honrada. Obrigada mesmo. Esse é o Democracia na América. Ah, de novo. Toqueville na minha cabeça. Acho que eu vou mudar o nome do canal, velho.